Fica de quarto, olha pra trás Vem menina, senta na pia Fica de quarto, olha pra trás Mulher, sei que você quer Fica de quarto, olha pra trás Vai descer até o gel Fica de quarto, olha pra trás Senta, 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 senta Prepara aí mulher, se você quer dançar, dançar O Nebi já convidou, convidou suas amigas E hoje você não vai, porque tomei esse Mas as suas amigas vai, porque ela gosta de um carro Gosta de um carro Gosta de um carro Se você fala que é amiga, tem que saber das coisas Quando tu tá distraído as suas amigas Me pega, vai certa, paproca Ela vai quica, paproca Ela vai certa, paproca Ela vai certa, paproca Ela vai certa, paproca Ela vai quinta pra boca Ela vai seta pra boca Ela vai quinta pra boca Ela vai seta pra boca Ela vai quinta pra boca Bora para tudo Parejão de fia Tá em outro catamar Vai quinta pra boca Quica, quica, quica Quica, 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 quica Quem para? Quica, 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 quica Quem para? Arrasta no chão Arrasta no chão Rasta no chão Rasta no chão